Você já parou para pensar como funciona a operação completa de transporte de um container? Ao todo, são oito etapas que garantem o sucesso da logística e segurança das mercadorias. Nessa série, vamos mostrar o passo a passo de cada uma delas aqui na Portonave. Cada etapa terá sua ordem, de acordo com a operação feita. Se for exportação ou importação, a ordem se inverte. Vamos lá? A chegada ao terminal é a primeira etapa. Essa ação deve ser agendada, tanto para retirada do container quanto para entrega. O agendamento foi implantado para facilitar a entrega ou retirada de um container, tanto para o terminal quanto para os nossos clientes. A liberação funciona por meio de janelas de agendamento. Temos inícios de janelas a cada hora, sendo hora ímpar janelas de exportações e hora par as de importações. Para entregar ou retirar um container do terminal, o cliente deverá se certificar que a unidade estará liberada para ser entregue ou retirada. No caso da importação, a verificação deverá ser feita com os setores de faturamento e comex. Na exportação, é necessário verificar se o booking já está cadastrado e com reservas disponíveis. Tanto na importação quanto na exportação, o cadastro é feito pela transportadora, no portal do cliente. E uma vez aprovado pela área do cadastro, o motorista apenas precisa se apresentar no horário agendado portando o crachá de acesso. Somente em caso de primeiro acesso, deve apresentar-se no balcão de atendimento do gate com CNH e documentos do veículo para a solicitação do crachá. Assim que chega ao terminal e está dentro do seu horário de agendamento, o motorista pode se encaminhar para uma das balanças de entrada para ser feita a verificação física do container. Nós possuímos 10 gates de acesso. Para todas as operações de transporte no gate, apenas motoristas cadastrados têm acesso ao terminal, com crachá e biometria, para que não haja possibilidade de fraude no acesso à área alfandegada. O uso de equipamentos de proteção individuais é obrigatório, atendendo ao nosso padrão de segurança, tanto para os motoristas quanto para os nossos profissionais. No próximo episódio da nossa série, vamos para a segunda etapa, que é o armazenamento. Lembre-se de se inscrever em nosso canal e ativar o sino para receber as notificações dos próximos vídeos. Legenda Adriana Zanotto